Música Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor Eita Deus poderoso, nos momentos de tristeza e dor Sentimos o teu grande amor Aleluia É nome a preta desse jeito, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor meu pastor, a paz do Senhor povo de Deus Esse dia seja tão somente entregue Aquele que nos criou, aquele que é o dono das nossas vidas Que Deus venha abençoar a cada um em nome de Jesus Os que já estão, né pastor, nessa manhã conosco Os que vão assistir essa live posteriormente Sejam abençoados por esse Pai maravilhoso E beijo nas nossas ovelhinhas Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe E o nosso pedido é para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like Compartilhar com o maior número de pessoas Que você puder compartilhar Amados queridos Nós estamos fazendo uma série de mensagens Sobre os frutos do Espírito Santo Hoje nós vamos falar sobre O sexto fruto do Espírito Santo Que é a bondade Vamos falar sobre isso Antes de entrarmos nessa palavra Já queremos convidar você para estar conosco Em São Paulo, capital Com a permissão do nosso Pai Sim, né? Jesus Cristo vai nos permitir estar em São Paulo, capital Dias 9 e 10 de abril Dia 9 é um domingo Nós vamos estar às 3 da tarde na igreja Pão da Vida de São Paulo, capital Na Rua Doutor Zucum, 550, bairro Santana 5 minutos do metrô E na segunda, dia 10, às 19 horas Estaremos lá com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Aparecida Com os irmãos E nessa festa vai estar nos acompanhando Pastor Narciso, arpista das Américas O cantor Adriano Mixer E sua esposa, a cantora Manu Valcácio Vai ser uma festa, viu? Vai ser bênção Vai ser bênção de Deus para nossas vidas Nós queremos convidar você Para estar conosco neste grande encontro De curas, milagres e maravilhas Que o Senhor vai operar ali Em nome de Jesus Vamos entrar na palavra Falar um pouquinho sobre Frutos do Espírito É algo que Deus nos dá É como se fossem ferramentas Instrumentos, armas para lutarmos Nós podemos ver em Gálatas No capítulo 5 Versículos 22 e 23 A palavra dizendo Mas o fruto do Espírito É o amor O gozo A paz A longanimidade A benignidade A bondade A fidelidade A mansidão O domínio próprio Contra estas coisas Não há lei E se nós olharmos direitinho As obras da carne E os frutos do Espírito Lá a partir do versículo 16 De Gálatas 5 Diz Digo porém Andai pelo Espírito E não a vez de cumprir A cobiça da carne Aleluia Porque a carne Luta contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes se opõem ao outro Para que não façais O que quereis Mas se sois guiados Pelo Espírito Santo Não estáis debaixo da lei Ora As obras da carne São manifestas A quais são A prostituição A impureza A lascivia A idolatria A feitiçaria As inimizades Contendas Ciúmes Iras Facções Discessões Os partidos As invejas As bebedices As orgias E coisas semelhantes A estas Contra as quais Mas vos previno Como já antes Vos preveni Que os que tais coisas Praticam Não herdarão O reino de Deus Aí vem dizendo Mas os frutos do Espírito É o amor O gozo A paz A longanimidade A benignidade A bondade A bondade A fidelidade A mansidão O domínio próprio Contra estas coisas No azar E os que são De Jesus Cristo Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Se vivemos Pelo Espírito Andemos também Pelo Espírito Santo Não nos tornemos Vangloriosos Provocando-nos Uns aos outros Invejando-nos Uns aos outros Então os frutos Do Espírito São coisas Maravilhosas De Deus E hoje vamos falar Sobre o fruto bondade Que significa Aquilo que é bom E que é útil Aquilo que é generoso Que é gentil Que é amoroso Uma pessoa bondosa Quando se dispõe A ajudar aqueles Que estão em necessidade Ele está agindo De bondade A bondade É um atributo De Deus Bondade E benignidade São termos Que estão ligados Entre si Diz que a diferença Está no fato Que a bondade Pode reprovar Corrigir Exortar Mas a benignidade Só pode ajudar Então Vamos falar um pouco Sobre isso Tirando da palavra De Deus Versículos Que vão Aqui trazer Para nós Direção de Deus Para nossas vidas Veja o que está escrito No Salmo 23 Versículo 6 Sei que a bondade E a fidelidade Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E voltarei A casa do Senhor Enquanto eu viver Aqui o salmista Davi está falando Da bondade de Deus Verdade E nós estamos aqui Exatamente por causa Dessa bondade de Deus E nós sabemos O quanto Deus É bondoso E a bondade Ela engloba Muita coisa Paciência Amor Não é verdade? Capacidade De esperar Transformação As pessoas Olha aí 1 Coríntios 13 4 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Está vendo que coisa linda Aleluia Agora veja por exemplo O que a palavra de Deus Vai dizer No Salmo 31 Versículo 19 Como é grande a tua bondade Olha o que foi que ele disse Eu não pediria ao meu pai Doze legiões de anjos Para me defender Pedro Então Jesus Estava mostrando ali Que o que estava levando ele A cruz Era a bondade de Deus Era o Deus Que tudo perdoa Era o Deus Que compreende É o Deus Que naquele momento ali Estava expressando O seu amor E Jesus Na cruz Passou pelo escárnio Porque diziam Para ele Ei Se tu és o filho de Deus Desce daí Salva-te A nós E ele dizia Pai Perdoai Eles não sabem O que fazem É Olha aqui Êxodo 33 19 Uma passagem bíblica Linda E Deus respondeu Diante de vocês Farei passar Diante de você Está falando com Moisés Farei passar Toda a minha bondade Diante de você Procamarei O meu nome O Senhor Terei misericórdia De quem eu quiser Ter misericórdia E terei compaixão De quem eu quiser Ter compaixão Aqui Foi no momento Em que Moisés Pediu para ver A glória dele Aleluia Ele disse Moisés Você não pode olhar Para o meu rosto Senão você morre Ele estava dizendo A minha santidade Matará você Mas deixa eu fazer O seguinte Eu vou botar você Aqui na fenda da rocha E vou passar De relance E você vai me ver E Moisés Ficou ali Escondido Esperando Deus Passar para ver Foi lindo isso Olha o que diz Efésios capítulo 2 Versículos 6 e 7 Deus nos ressuscitou Com Cristo E com Ele Nos fez Assentar nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nas eras Que é onde vi Incomparável Riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade Para conosco Em Cristo Jesus A palavra de Deus Diz que o amor de Deus A misericórdia de Deus Dura para sempre Deus Ele não é um Deus Que nos ama hoje E que não nos amou ontem E não nos amará amanhã Dura para sempre Deus Ele é um Deus Que compreende As nossas fraquezas E se formos olhar Para a santidade de Deus E para as imperfeições nossas A gente vai descobrir Que realmente Nós não temos nada Aleluia Pelo qual Deus pudesse dizer assim Eu vou te amar Por causa dessa qualidade Eu vou te amar Porque você Afinal de contas Tem isso aqui Que pode Ser aproveitado Para começo de conversa Ninguém escolheria Os discípulos Que Jesus escolheu Ninguém Ninguém escolheria Os discípulos Que Jesus escolheu Quem é que escolheria Pedro O pescador fracassado Quem é que escolheria João E Tiago Seu irmão Os filhos do trovão Filhos de Zebedeu Chamados pelo próprio Jesus Cristo Dos filhos do trovão Dada a sua ignorância Ninguém escolheria Ninguém escolheria Davi Um pastorzinho De ovelhas Rejeitado pela família Para liderar Uma grande nação E ser o rei Mais consagrado De Israel Então as escolhas De Deus São escolhas Que estão Na contramão Do que o povo Pensa Deus não quer saber O que as pessoas Pensam Ele quer saber O que é que tem Seu coração Por isso que ele Disse para Samuel Escolhi um rei Segundo o meu coração Escolheu o improvável Então para você Que está nos acompanhando Hoje talvez você Diga assim Eu sou improvável Mas você tem O amor de Deus E foi escolhida E escolhido por Ele Então valorize Essa escolha Que Deus fez De você A palavra de Deus Jesus falando Para a mulher samaritana Ele disse assim Deus está à procura De adoradores Que o adorem Espírito em verdade Ele estava dizendo Ele está à procura De alguém que o ame É por isso que ele disse Para Pedro Pedro tu me amas? Três vezes Pedro disse Senhor eu amo Pronto É o que importa Pedro Se tu me amas A tua perfeição Quem vai fazer sou eu Se você me ama Pedro é o suficiente Naquele instante Ele estava devolvendo a Pedro O que Pedro pensou Que tinha perdido Porque Pedro tinha negado Ele três vezes E nós negamos Jesus muitas vezes Pelos nossos pecados Pelas nossas falhas Por aquilo que nós fazemos Que desagrada a ele Mas hoje ele está aqui Para dizer que a bondade dele Dura para sempre Aleluia E ele pergunta Tu me amas? E você vai dizer Eu amo o Senhor Aleluia E você vai dizer como Pedro Tu sabes que eu te amo Ele estava dizendo O Senhor me conhece Não adianta eu tentar Provar nada para o Senhor Porque o Senhor me conhece O Senhor sabe exatamente O que é que está aqui dentro Do meu peito Do meu coração É amor É verdade Deus é o que nos sonda Né amor Deus é o que nos sonda Por isso que as vezes As pessoas julgam você Pelo olhar Julgam você Por algumas atitudes Julgam você Por muitos motivos Mas nada disso Para Deus importa Sabe por quê? Porque ele te conhece Ele sabe quem você é Aleluia Vamos orar agora E na nossa oração Nós vamos exatamente Dizer para Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Papaizinho amado Que bom que o Senhor Nos conhece Pai Quando todos querem Apedrejar O Senhor chega E tira a pedra Das mãos Dos apedrejadores E diz Atire a primeira pedra Aquele que não tiver pecado A tua mão poderosa Deus É que nos salva Deus Do nosso tribunal Interior Da nossa consciência Porque enquanto Até a nossa própria Consciência Nos acusa A tua palavra Diz que o Senhor É misericórdia É bondade Aleluia A tua palavra Diz que o Senhor É santo E o Senhor Não é um santo Qualquer O Senhor É um santo Pai Que ama Verdadeiramente Os teus filhos E filhas E tem por cada um De nós Um amor Inexplicável Aleluia Um amor Que com palavra Nós não podemos definir É Deus Como disse O apóstolo Paulo Eu fui arrebatado Ao terceiro céu Disse Paulo Em 2 Coríntios 11 E lá Ouvi palavras Tão inefáveis Que o homem Não compete Nem sequer dizer Nós também Deus Não conseguimos Explicar o teu amor Por isso O nosso pedido Hoje É para que o Senhor Visite cada coração Que está triste Cada coração Que está desiludido Cada coração O Senhor Que está precisando Receber A tua presença A tua palavra O teu amor Para ter consciência Deus Que não importa Que não importa a situação Que cada um se encontra O Senhor Sempre vai nos alcançar Com teu amor Com a tua misericórdia E com a tua bondade Abençoa 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 Seu carinho Pela sua bondade Abençoa Deus A todos Que tem votos E propósitos Com a igreja Pão da vida Com a casa do Pai Os que pedem oportunidade Para ajudar Esta obra Abre as portas Abençoa Poderosamente Deus No nome santo Do teu filho Amado Jesus É o nosso pedido Paizinho Para que esta obra Continue avançando Abençoa Pai A nossa ida A São Paulo Dias 9 e 10 Abençoa Pai Faz o teu amor Senhor nos dá saúde Nos dá força Revigora as nossas forças Sim meu Deus Nos dá Senhor Consagração Para vivemos na tua presença Para quando chegarmos ali O Senhor nos usar Para fazer curas Milagres e maravilhas Em teu nome Deus Sim Porque a glória tua O poder é teu E é isso que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho Amado Jesus Amém Amém papai Amém Bom dia Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E logo depois O culto no lar Tá bom Beijo no coração O culto no lar Com a pastora Jesus É lindo E hoje tem o fonte dos que clama E hoje tem a pastora O culto no lar Acompanço 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 Legenda por Sônia Ruberti